Olá, você já precisou utilizar aqui na sua planilha do Google uma barra de progresso e não fazia a menor ideia de como fazer? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você como nós podemos criar uma barra de progresso utilizando aqui as informações de checkbox para fazer a progressão dessa barra. Então, acompanhem comigo. Mas, primeiro, vamos aqui observar como funciona a função Sparkline. Aqui eu tenho um campo onde ele está pedindo para informar um valor de 0 a 10. E, neste campo do lado, eu quero mostrar uma barra de progresso. Então, para isso, eu vou iniciar com sinal de igual e vou colocar aqui Sparkline. Ele vai selecionar aqui essa função, vou abrir aqui a informação de ajuda e aqui ele me pede dois argumentos. O primeiro são os dados e o segundo é opcional, mas são as informações de configuração dessa função. Então, vamos lá. Primeiro, os dados. Bom, aqui eu vou selecionar a minha célula, ponto e vírgula, e agora vamos para os argumentos. Note que nessa função Sparkline, ela tem algumas particularidades. Veja, eu vou até copiar aqui essas informações, Ctrl-C, vou jogar aqui Ctrl-V. Bom, primeira particularidade, ela começa entre chaves, diferente das outras. Então, aqui eu tenho o argumento CharType, que significa qual é o tipo de gráfico que eu quero. Por quê? Porque aqui eu posso tanto escolher qual é o tipo de informação que vai ser exibida. Pode ser exibida no formato de barra, no formato de colunas ou de linhas. E aqui eu coloco qual é o tipo de gráfico que eu quero selecionar. Logo em seguida, para separar para o próximo argumento, eu uso ponto e vírgula e coloco aqui qual é o próximo argumento. E aqui eu coloco o valor máximo. No caso, eu vou colocar aqui valor 10. Por quê? Porque o nosso valor vai variar entre 0 e 10. Então, eu vou colocar 10, vou fechar aqui o meu parênteses e dar um Enter. Pronto, ele já trouxe aqui a informação representada num gráfico de barras. Vou alterar aqui para 5, ele já vai alterar. E se eu colocar 10, também ele já vai preencher toda a barra. Então, dessa forma que nós conseguimos trabalhar com o Sparkline. Agora, vamos voltar para aquele nosso primeiro exemplo. Bom, aqui se você observar, nós temos aqui as nossas informações. Eu só vou selecionar aqui os valores e vou apagar para que a gente possa iniciar do zero e você ver como é que eu fiz. Bom, primeira coisa, eu vou vir aqui, vou utilizar a função conte.c para selecionar todos os valores que estão marcados. Então, seleciono um intervalo, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar o valor True. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto, ele já fez o cálculo de todas as marcações. Conforme eu vou marcando, veja que ele vai alterando lá. Agora, eu preciso fazer a contagem dos valores. Então, vou selecionar aqui conte valores e vou selecionar novamente um intervalo e vou fechar o parênteses e dar um Enter. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas duas funções, eu já tenho aqui no meu canal um vídeo explicando como utilizá-las. Vou deixar aqui na descrição caso você queira ver também. Bom, uma vez que eu tenho agora a quantidade de atividades selecionadas e a quantidade total, eu já posso começar a montar o meu gráfico de Sparkline. Vou iniciar com um sinal de igual, Sparkline. Como dado principal, eu vou selecionar aqui o número de atividades, ponto e vírgula. Vou copiar aqui, eu sempre gosto de copiar a informação para facilitar. Vou colocar aqui e no valor máximo, eu vou apagar e vamos colocar aqui o total de atividades. Agora, eu vou vir aqui, fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto, veja que agora ele já está funcionando corretamente. Se eu marcar todo mundo, ele já vai marcar e conforme eu vou desmarcando, a barra também vai diminuindo. Agora, ficou faltando somente colocar aqui o percentual de progressão. Então, para isso, eu vou iniciar com um sinal de igual, vou pegar aqui o número de atividades e vou dividir pela quantidade total. E vou dar um Enter. Pronto. Caso não apareça em percentual, você pode vir aqui em formatar como porcentagem e clicar nesse botão. Vai aparecer aqui o valor com casas decimais. Se você não quiser, também é só vir aqui e diminuir a quantidade de casas decimais. Bom, agora a nossa barra de progressos está funcionando corretamente, inclusive mostrando o valor percentual. Hoje, vimos como nós podemos utilizar tanto a função Sparkline individualmente, ou nós podemos também utilizar a associada à caixa de seleção. Gostou desse conteúdo? Então, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas e compartilhar com aquele seu amigo que também utiliza planilhas no dia a dia. E comente aqui embaixo qual outra função você gostaria de aprender. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. E comente aqui embaixo.